fala galera do pulp belezaれない mais um vídeo pra vocês estamos de volta por de volta na saguera área com essa armadura diferenciada de novo mas de diferente é né e vamos voltar aqui pra cidade imperial Infelizmente Infelizmente ou felizmente Não sei dizer certo Vou ter que gravar esse vídeo aqui de novo Porque a última gravação Que eu vi deu probleminhas E aí eu perdi a minha gravação Acabei perdendo a gravação anterior Mas não tem problema não Vamos fazer de novo Tá susto Não é nada demais Espero que o jogo não bugue dessa vez Pra não estragar a minha gravação Foi um bug que ele deu aí Fechou sozinho E aí acabou estragando a minha gravação Infelizmente Nossa o volume deve estar mega alto Esqueci de diminuir o volume Eu esqueci de diminuir o volume Espera um pouquinho Mas não vai dar certo isso não Eu vou diminuir e vai dar problema de novo Vou ficar meio surdo Mas eu vou deixar assim Vou ficar surdão Azar Azar Deixa eu matar esses caras aqui O barulho tá muito alto O áudio galera O áudio Não sei se vocês estão ligados nisso Mas o áudio pra gravação Ele não muda nada Eu posso botar o volume no máximo Se não posso botar no mínimo Não muda diferença Não dá diferença nenhuma Não dá diferença pra mim Entendeu galera Quer dizer Não dá diferença na hora de gravar Tô fazendo tudo errado Só que pra mim Se eu botar o áudio muito alto Obviamente vai dar diferença Então Temos o probleminha do áudio aí Ah eu tinha falado no vídeo passado Sobre a biblioteca do Junao Essa chave dessa biblioteca Eu vou encontrar num outro lugar Mas é lá na frente Lá na frente Eu tenho que fazer um monte de coisa antes Então eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar aqui Eu vou voltar aqui E vou entrar nessa biblioteca agora mesmo Tá Eu vou fazer isso agora Onde é que fica? Não Aqui é o Sarcindaduza É do outro lado né Eu vou fazer isso agora Tá Porque eu tinha me esquecido Eu tinha olhado ali Eu vi que não tinha Não tinha a chave Aí eu não me toquei Mas eu posso entrar ali sim Eu só tenho que Eu tenho que usar minhas habilidades De abrir porta né Eu posso entrar sim Eu vou fazer isso agora Ó Biblioteca de Junao Eu tenho que abrir só a porta né Mas eu posso entrar de boas Eu vou pegar a chave muito lá na frente Não vale a pena eu fazer todo o esquema lá Pra depois voltar aqui E abrir essa porta pra entrar na biblioteca Não é vantagem É mais fácil eu fazer isso aqui agora Aqui a gente vai encontrar umas coisas muito bizarras também Ó Tem esses verme malucos aqui ó Pedaço de Junao Olha isso mano Pedaço de Junao Tá amarrado mano Tá doido Aqui tem outro ó Olha isso aqui velho Credo Que isso mano Tá aí tem essa coisa aqui Junao Tá Vamos conversar um pouquinho com ele Eles são a essência dos homens Elves e o Hist Lure Beasts e animais Lurem E qualquer mortal Que perdeu Ele Bebeu Um beato Eu chamo isso O Will To Shazar É uma rua É uma rua É uma rua E muito pouca Eu pensei que eu poderia ser um dragão E se eu ganhar um dragão Mas eu falo A alma A alma precisa de um vaso adequado para ele E eu não me esqueci Para um hermito como eu Dregões são o último desejo Eu desejo de ser como eles Eu sempre queria Soar nos céus Como eles Isso pode ser um sonho ridículo Mas não importa Quanto de anos Passaram-me Eu não posso parar Deixando-me 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 O nome Traga-me Memórias Ele não tinha Mágico Mas ele era tão maravilhoso Obediente Tanto simples Como a mente De um pastor Por causa dele Eu consegui Encontrar um monte De dragões Eu sou muito Gratável De ele É um falso É muito grande E muito verde Para os heartes De Lorkhan É uma mala imitação Mas eu não sei Seu verdadeiro O objetivo É Pode distorcer A essência Da alma E até Interferir Com a torre Deixando-me Vem do abysse De Father Scythus Um homem muito inteligente Mas arrogante E com uma mente Deixando-me É difícil Deixando-me Eu tento Interestá-lo Em alguns experimentos Secrets Mas em vez Ele me usou Como um subjetivo Eu fui Tornado em pedaços Isso took Há tantos anos Para eu Para chegar Aquele subjetivo Caraca Mas que merda Tá Vamos ver o que tem Para vender So simple Tá Tem feitiço Para caramba Aqui Será que eu compro Esses feitiços Dele Olha Tem um monte De feitiço Ali Quer saber Eu vou comprar Tudo isso aqui Tá Cassei um dinheiro Aí galera Comprei todos Os bagulhos Dele Agora Para a gente Não perder O costume Vamos passar O sarrafo Nesse vagabundo Passar o sarrafo Nesse vagabundo Para você saber Olha Sai daquilo ali Tá borbulhando Coisa negra No fundo Olha isso Caraca Tu vai morrer Agora Junal Level 10 Lá pro inferno Maldito Desgraçado É Eu ganhei karma Deixa eu ver O que ele tem Esse bosta Pedra da alma De dragão E é isso Né É isso Né Seu otário O que é aquele Negócio Porbulhando Ali Caralho Porcaria É essa Eu tinha visto Mais um livro Para mim Eu vou ler Esse livro E depois Eu vou embora Não tem nada Para fazer Não Tá É só Uma Uma História Sobre Árvores Uma plantação Aí Um negócio De cuidar De fruto De árvore Um negócio Muito doido Aqui É uma Uma coisa Que não tem Muito sentido Na moral Aqui tem Outro livro Caraca Ai ai Tá Mais uma História História Nada a ver Também Só umas História Bista Tem mais Livro Aqui não Tem só Esses bichos Bizarros Tá Depois De jornal Quer saber uma coisa Eu vou matar Todas essas porcaria Eu vou matar tudo Não quero nem saber O que? Coisa feia Tem mais algum bichinho bizarro Tá Essa ali era o jornal Com essa armadura Ali Não sei Tá Mas enfim Vamos embora Desse lugar Explorei Esse lugar Um lugarzinho Simples Simples No vídeo passado Eu podia ter feito Isso já E eu não quis Agora Agora A gente tem que Matar o cara No tribunal Eu rateei Aqui galera Eu pisei na bola Eu não deveria ter entrado Naquela sala O que vai acontecer Eu deveria encontrar O cara Aqui Mais ou menos Nesse canto Aqui Vai ter um poço E eu deveria encontrar O jornal Ali Não Não era o jornal Ah Eu me esqueci o nome Do cara Era o O cavaleiro Aquele Que estava Junto com o outro Tinha dois Lá Quando eu chegar Lá no outro vídeo Eu explico Para vocês Direitinho Mas vocês lembram Que eu entrei na sala Eu tive que enfrentar ele Depois eu Dei load E voltei Eu não queria enfrentar ele Pois é Aquele cara lá Eu deveria encontrar ele De novo Como eu fiz o negócio errado Eu não vou encontrar ele Na fonte não Felizmente Eu não vou poder Encontrar ele na fonte Porque eu fiz errado Mas a única coisa Que vai mudar É isso mesmo Eu só não vou Encontrar ele Eu vou encontrar ele Mais uma vez Aqui fora Mas eu não vou Tá E aqui eu encontrei O Karmaghan Beleza Aí eu encontrei O Taranis De novo O Taranis Vocês lembram dele É o primeiro Guerreiro Que a gente enfrentou Primeiro cavaleiro Na verdade Temos a chave Da porta da frente Armadura de vagabundo Dessa vez A armadura inteira Arma bastarda De Taranis Tá E aqui tá A filha E a mulher dele Galera Olha isso Que desgraça A boneca Da Lilian Não vou pegar A roupa dela Não E a Karine Que é a mulher dele Coitado do cara O cara passou O trabalho Também Vamos combinar O negócio Vou fazer o seguinte Eu vou matar Aquele cara Que tá ali em cima Sempre tem um cara Nessa entrada Nessa entrada Da parte do centro Da parte da torre E depois eu vou sair Pela porta da frente Eu vou sair Pela porta da frente Com a chave Que eu peguei A chave da porta da frente Só pra dar uma salvada No jogo E aqui tem que tomar cuidado Galera Que o jogo travou Várias vezes Nessa parte Aqui Não sei o que acontece Nesse lugar Mas o jogo travou Umas duas vezes Aqui Eu vou sair Aqui Só pra salvar Mesmo Pra vocês verem Que é a chave Da porta da frente Realmente Tem que ter um corpo Aqui Não tem nada Que preste Pra variar Chave da porta Da frente Eu achei Que o jogo Ia bugar Mas não Deu certo Deu certo Deu certinho Galera Agora a gente vai A gente vai A gente vai abrir Isso aqui Essa passagem Aqui Vamos enfrentar Os bichos Do lado de lá Tá Deixa eu ver O que é ali Aquilo ali É a restauração Acho que é essa aqui Então essa aqui Não dá Porque essa aqui Lançou uma bola De magia Pra cima Eu entendo No lugar errado Qual que eu posso Usar aqui Deixa eu me lembrar Que paralise Que eu tentei Usar da outra vez Tem que ser Uma magia Que a gente lança Galera Senão não funciona Tomei uma flechada Ferrada Vai ter mais um grandão Aqui E outro grandão Aqui Capotou Capotou já era Capotou já era Capotou já era Acabou-se Tá Eu vi mais um vagabundo Tirando coisa em mim Ali do outro lado O vagabundo ali Cadê Cadê o melhante Ah Vai tirar a flecha É Tira a flecha Agora Seu otário Seu otário Tira a flecha agora Eu quero ver Vagabundo Opa O que é aquilo ali Ah É só uma poção Tá Tem uma poção De visibilidade Aí não tem Olha aqui Ó Ah Ossário de gurieus Tá Ossário de gurieus Não sei o que é O que é Que temos aqui Tem um bichinho ali Também Ó Dá Entra a hertz Tá Aquele bagulho Não deve ter nada Nem vou abrir Nem vou me dar o trabalho Tá E o lugar que eu vou entrar É esse aqui Né Ossário de gurieus Ok Vamos ver o que é isso aí Né galera Ah Lugarzinho Interessante Lugarzinho Interessante É um batalha Interessante Também Absorbe suas almas De dragão Olha que vagabundo Véio Fantasma Galopante Do imperador Goriel É Fantasma Do imperador Eita Nos poder maluco Aí Véio Morreu o fantasminho Fantasminha Camarada Virou poeira Né Minha grade Ele se abriu O karma Foi ganho Né Karma ganho Também tive O que tem Na sala Ali Deixa eu só pegar A armadura dele O que eu vou equipar Também Vou equipar A armadura do imperador Armadura do imperador Goriel Galera Olha só Da hora Armadura do imperador Eu não sou tão alto Quanto o imperador O imperador é gigante O cara puta alto O cara perdeu a cabeça O que aconteceu Aqui será Não sei O trono Aqui O goriel O espectro galoponte Do imperador goriel Tá bom O cálice dourado Aqui Mas por que não vale nada Esse cálice Vou levar Estranho esse cálice Né Eu acho Não vai servir pra nada Mas Eu vou levar igual Vou levar igual E era isso Galera Aqui era isso mesmo Era só isso aí Era só o imperador Que a gente matou Né Tá bom Então vamos sair aqui Tem mais um lugar ali perto Pra gente explorar Olha isso aqui galera Olha o lugar mano Olha que da hora Teto mega gigante E aqui a gente tem uma Desgraça de uma estatua de dragão Olha isso aqui mano Caraca Lugarzinho gigantesco galera Os locais da simóide né galera São os locais muito grandes mano Caraca Os locais muito bem trabalhados E nisso aí a gente não pode negar né Os locais são muito bem trabalhados velho Tá Tem um negócio de forja aqui ó Não é nada demais né galera Aqui não tem nada né Ó Tem uns bagulho aqui de forja Caso a gente precise né A gente poder forjar alguma coisa aí Aumentar o nosso smithing E aqui tem outra Aqui é de conjuração Tá Essa eu sei qual é Essa eu sei qual é Eu tô entrando Errado É magia cara É magia Conjuração Vamos conjurar Um arco Aí eu vou fazer o seguinte Eu tiro uma flecha aqui Eu vou abrir essa Eu já vou aproveitar Que do outro lado tem outra porta ó Um poço seco aqui Já vou abrir a outra também Pronto Tá aberto Aqui galera Aqui era pra gente encontrar O cara que eu falei tá Eu esqueci o nome dele Eu esqueci A gente encontra ele aqui Nesse lugar Nesse poço aqui Só que como eu encontrei ele Antes lá No final lá Acabou e o cara Não tá aqui não Mas aqui tem Uma nota do Do Sir Gregório O Sir Gregório Você sabe quem é né Que tava junto com esse cara Que eu falei Que tem uma armadura Diferenciada e tal Ó Essa nota de Bela Que tem uma nota Do Sir Gregório Sua viagem está indo bem Infelizmente Quebrei minhas pernas Eu não posso mais andar Embora o jardim da fonte de Bela Esteja muito próximo Minha jornada chegou ao fim Se me lembra a guerra Do diamante vermelho Eu também não Não aprendi nada Com minha morte ali Meu único desejo É que por favor Não acabe como eu Que de Bela Abençoa a sua jornada O Sir Gregório É o Sir Gregório Encontrou o templo de Bela E eu não fui lá Para ver o que acontece Por causa desse lance aí Galera Que eu falei Eu queria ver se eu Encontrava eles aqui Primeiro né Tá Vou matar esses bichos aqui Logo Aqui vai ter um outro lugar Para descobrir Eita Depois eu vou voltar ali Porque eu tenho que entrar Naquele poço Galera Tem um poço ali Não sei se vocês perceberam Tinha um poço ali atrás E aqui ó Aqui tá a última estalta De de Bela Na verdade era a número 6 Eu fiz o caminho ao contrário Que cagada que eu fiz Não tem problema não Não tem problema não Você não vai influenciar em nada Só simplesmente o cara Não vai aparecer ali E aqui a gente tem a nota número 6 Essa nota aqui é a mais importante De todas eu acho Olá meus amigos Você acha que está com problemas Porque a porta não abre Certo? Mas eu quero que você se acalme Respide fundo E olhe para cima Você vê o emblema no topo da porta O mecanismo dessa porta Responde A uma escola particular de magia Representa pelo emblema no topo Também inclui o livro De feitiço necessário Nessa nota Para ajudá-lo Que te abençoe a sua jornada Gregório É, pois é Ó Aqui tem um Bound 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 ball Bound ball É, exatamente esse feitiço Que eu usei, né Eu só sabia dessas portas Galera Por causa dessa nota Que ele deixou aqui Que eu Da outra vez que eu joguei o mod Eu li essas notas E eu percebi isso aí Se não, velho Não sei se ele conseguia Abrir aquelas portas Não, galera Eu não sabia como abrir Eu não tinha percebido Aquele símbolo lá no teto Não O senhor Gregório Ajudou demais, né Pode não parecer Mas ele ajudou muito Ajudou muito mesmo Tá Aqui a gente tem então Curia Morimate Que a gente vai vir depois Tá A gente vai vir depois A gente não vai vir aqui agora não E aqui temos um cavaleiro Capiroto Pronto Matei mais um Aí a gente tá quase limpando Toda essa área Da parte da cidade imperial Né, galera Limpou toda essa área Da parte do centro A gente só não limpou A parte do centro mesmo Que é onde é que fica a torre Né, essa a gente não conseguiu ainda Mas os outros lugares A gente limpou tudo, né Ó Tem esses cachorros do inferno Aqui Os cão de varla Coitado aqui Que foi devorado Pelos cachorros, né Eu vou abrir isso aqui Mas eu não precisava ter aberto não, velho Tá Ok Pra cá então tem mais um Um bichinho aqui Tem mais um portão ali Aquele portão que eu deixei pra trás antes, né Deveria ter vindo dali Que nem eu falei, galera Eu fiz cagada, né Eu queria ir pro outro lado Blã Tô me enrolando pra falar, velho Caralho Eu fui pro outro lado, né Eu fui burro, mano Eu fui pro outro lado Eu deveria ter vindo por aqui Mas beleza Beleza Como eu disse Isso não vai influenciar em nada Tá Não vai influenciar em nada Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir ali no No Eu vou falar portão Eu vou ir ali no No poço Eu passei pra trás Tem um poço ali Vocês viram A gente pode entrar no poço, galera Vamos encontrar um personagem Ali dentro do poço Olha que interessante Aqui, ó O poço seco Tem alguém ali dentro, velho Muito legal, galera Muito da hora Tá Tem uma porta ali E aqui O bairro vazio Tá Vamos lá pra porta, então E olha só, galera Encontramos Gloriel Gloriel A Valkyria Temos a Valkyria Aqui, galera Olha só Olha só, galera A Valkyria Tá Deixa eu ver o que mais tem aqui Tem o baú pro jogador E mais nada Não tem nenhum, né Ó, tia Vamos conversar Um viajador Um viajador Esse é o último santuário de Meridia É, o último santuário de Meridia Seja livre de restar aqui O que você diz? Se eu não me engano Ela tem umas magias, galera Deixa eu dar um visual Ela tem a armadura Orangue aqui Mas eu não vou comprar, não Ó, temos esses itens aqui Luz de Meridia, ó Pra fazer invocação Vários itens de invocação Tinha um pra criar um arco ali Vocês perceberam? Tinha um pra criar um arco Mas a maioria é invocação Esse aqui que eu não tenho também, ó Porque tá Como não tem essa marcação Que tem esse aqui, ó, galera Também tem essa marcação aqui, então Tipo um olho amarelo ali Uma bolinha amarela Com um ponto no meio Não tem essa marcação, então Porque eu não tenho ainda, né Comprar Comprei, ó Tá bom, tia Vamos fazer as perguntinhas pra ela aqui Outro seguidor de Meridia Não Não Alguns foram Ficadas E Um A mulher vem da Serra Meridia E Outros Comitaram suicídio Agora eu Sou o único Que ainda serve Meridia Coitado a tia, velho Mas se você permanece com mim Há Caraca O que você diz? É Não, obrigado Não disseminar sua religião Você não se sente sozinha aqui Me dá longa meridia Não, porque essa aqui Primeira Claro, tia Eu tô aqui pra isso Pra te fazer companhia Exatamente Não Mas se você permanece com mim Há 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 Vida longa meridia Há Há Você é engraçado Eu sinto melhor Depois de falar com você Ok Tem outros tempos de meridia Usa Faz um tempo Tendo um osso seco Véi Meridia 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 Began To Decline Meridia Beacon Is Weakening With Every Passing Day Lately I Can't Hear Her Voice Anymore I Must Brace Myself For The Inevitable Pô Esquitada Véi He's The One Who Killed Me I Remember He's Skilled Swordsman But he Hesitates In Battle Perhaps His Fight Is Not Really His Own Since The Army Of Order Illuminated It From The West This Part Of Oblivion Changed It's Like A World In Twilight On The Brink Of Death That Light Also Exposed The Whole Distorted Past Again The Shadows Of This Light Are Reaching Back To The Ancient Past Digging Up Those Long Dead In The End They May Even Reach Mereth The Era And The Origin Of Molag Ball Que Show Seria Isso É É Origins De Mark Ball Será Será Origins De Tá Ok Tia Legal Bacana É o Seguinte Deixa eu Usar Isso Aqui Benção De Meride Se eu Conversar Com ela De Novo Será Acontece Alguma Coisa Não Ah Tá Bom Tia Ok Legal Te Conhecer Viu Bacana Mas Eu Vou Ter Que Nessa Porque Eu Tenho Missões A Cumprir Tá Vamos Lá O que Que Eu Posso Fazer Agora Tá Quase Terminando O Tempo Do Víde Aí Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Voltar Lá Naquele Cara Que Eu Falei Que Eu Esqueci O Nome Porque Eu Sou Muito Burro Né Aquele Cara Tá Aqui Ó No Tribunal De Narifim Vamos Derrotar Ele Lá No Jardim Jardim De Bela Acho Que É Eu Vou Ir Ali Fazer Essa Paradinha Aí Daí A A A Os Amigos De Infelizmente Foram Mortos E Vou Ter Que Matar Os Caras Que Maldade E Tamo Aqui No Jardim De Bela O Malandro Tá Ali Deixa Mostrar Para vocês O que Acontece Aqui Infelizmente A gente Vai Ter Que Matar Ele Por Alguma Razão Ele Vai Atacar A Gente Galera Eu Vou Até Desarmado Deixa Eu Ver Se Ele Me Ataca Se Eu Tive Desarmado Eu Não Queria Matar Ele Galera Pus Eu Acho Tão Da Hora Aquele Cavaleiro Ali Mano A gente Encontra Ele Várias Vezes Ele Conversa Com A gente De Boas Ó É O Ser Jun Kahn Ser Jun Kahn Eu Falei Jun Nau Ele Level 90 Tem Infelizmente Eu Tenho Que Matar Ele Me Atacou Né Eu Acho Que Ficou Doidão Galera Tá E Eu Ganhei Karma Então Eu Realmente Deveria Fazer Isso Já Vou Aproveitar Já Vou Botar Armadura Dele Mano Já Vou Botar Porque Armadura É Muito Da Hora Né Ó Armadura Do Cavaleiro De Kinaret Ele É O Cavaleiro De Kinaret Né Galera Do Cavaleiro De Kinaret Pena Antiga De Carne Vou Levar Também Coitado Mano E aqui A gente Tem Ó Olha Só O Sir Gregori Galera Coitado Sir Gregori Morreu Mano Porra Capela De Di Bela Posso Ativar Também Ah O Sir 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 Jukan Muito Da Hora Mano Eu Gostava Muito Muito Desses Dois Aqui Galera Tem Armadura Dele Também Cavaleiro De Bella Tem Tem Flor No Meio Armadura Dele Mano Olha Que Da Hora Ele Encontrou Então O Templo De Bella Como Ele Queria Mas Infelizmente Ele morreu No processo Coitado Infelizmente Tá Morto Tá Bom Galera Infelizmente Os Amigos Do Cabeça De Cebola Morreram Cabeça De Cebola A gente Vai Ver Que Lá Encontrou A Cabeça De Cebola Contar Para Ele Que Os Amigos Estão Mortos Infelizmente Vai Ser Isso Aí Vou Fazer Isso Agora Também Porque A gente Já Pode Encerrar O Vídeo Vou Contar Para O Cara Os Vivo Não Quer Zer Gregor Ele Morre De Morte Natural O Sérgio Junkan A gente Tem Que Matar Ele Não Tem Nada Aqui Vamos Voltar Lá Para Abaixo Tem Que Voltar Lá Para Prisão Lá Prisão Lá No Fundo Dessa Torre Aqui Tá Cheguemos Aqui O Cara Tá Aqui Ainda O Cara Tá Aqui Ainda O Sir Henrique O Que Você encontrou Abaixo Cara Ainda Não Olhei Lá Encontrei Os Dois Cavaleiros E Eu Lipertei Suas Almas Pus Cara O Lame De Verdade O Que Você Vai Fazer Agora Tá Piorado Mato Malatu Tá Bom Apriorado Mato Ok Cara Ok Eu lamento De verdade Infelizmente Não tinha muito O que fazer Não Tá Bom Galera Agora sim Podemos terminar O vídeo Já cumprimos Mais uma Missão Aí Né Ai Ai Faz parte Véi Faz parte Infelizmente A gente Matou Uns Caras Que Era Da Hora Mas Não Tinha O Que Fazer Claro Agora Sim Na frente Dessa Porta De saída Aqui A armadurinha Do Sérgio Kahn Ó A armadurinha Da hora Véi Muito Massa Galera Muito Massa Vamos Encerrando O vídeo Por aqui Então É isso Terminando O vídeo Por aqui Espero Que tenham Gostado Seguem Se deixem Like Se inscreve Compartilha É Nós Estamos Juntos Sempre Beleza Valeus Falou Juntos E Kamego